O vídeo não consegue sair viral na rede social, a tudo catac e a cidade dá um balão no Bandeira Nacional Portugal e a segunda-feira, madrugada. O vídeo duração mais ou menos 15 segundos, lá tem motivo que o Bandeira Nacional Portugal não consegue sair viral na rede social, a foi em horas e acompanha o jogo Euro-K Portugal, a soro Bélgica e a não be, Bélgica e Manan Portugal, o golo 1 a 0. O acto não é, se o Estado-Maior General FFD, Tenente-General Lere Anantimor lamenta não condena o acto cidadão deve expressar ser em emoção através do Bandeira Nacional Portugal. Lere Rousseva Peneteli ato captura suspeitos irá ou de submete para o processo de investigação. E também ainda não tem crime, nem questão sobre a nação e a animia. Por exemplo, se a embaixada, nação, sei o que é, tem raiz, nem representam a nação, por exemplo, a nação da LIDA. A LIDA, o RONAN, a LIDA, o LIDA, o LIDA, o LIDA, o assalto, a embaixada. Não é crime, não é bom, não é? É uma termina, não é, vamos dia, lá é o problema. É uma latão. O TAM é minha embaixada, agora o sul é minha bandeira, mas é minha soberania, é minha soberania. Agora, se a LIDA, a polícia tem que tomar responsabilidade, e sem dúvida que tem relação com Portugal, tem relação emocional, e depois, tem moro, a jovem, ser fanático, para futebol. Quando, TAMBOR, a Portugal, lá, a situação de limos calma, e também, a gente, 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 O ato Suna Bandeira Nacional de Portugal acontece a 15 horas acompanha a Bélgica ao Portugal a jogo e o RUCAP, mas a notícia não é que a gente não vai fazer o que tem motivo de que o grupo IDNB Suna Bandeira Portugal não é. Além de que o Comando Peniteiro do Município, Dilmos, colocou no Serviço de Informação Polícia, atubou que identifica o suspeito não é que envolve o ato Suna Bandeira Portugal não é. Na plana severa, Clementino Maia, Semen.